Opa galera, aqui é o da Playz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fazenda Mágica No episódio passado, eu consegui construir uma store Quem não viu, vai estar no cardzinho aí em cima do canto direito Pra vocês assistirem galera E também com toda a playlista E hoje, vamos mexer, quem sabe vai dar pra gente comprar algumas sementes novas Vamos ver o que aquela loja vai nos oferecer Espero que seja coisa boa E outra coisa galera, a gente tá precisando fazer umas visitas na vizinhança Sério, a gente precisa fazer novas amizades A gente tá precisando Eu tô aqui sozinha, fazendeira sozinha E aí, a vida não é só isso A gente tem que sair também, né Isso até serve como lição na nossa realidade Vocês podem ver que eu tô com bastante tulipa aqui Eu estava em off, colocando mais ainda pra cá Mas infelizmente, a minha inchada quebrou Então pra que eu possa ter mais inchada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar umas nove dessas tulipas Dessas aqui ó, turnip, hard turnip São os novos que eu tenho que dar pra ele Pra que ele possa me dar uma outra nova dessa aqui Por enquanto, eu não vou poder fazer isso porque eu não tenho, tá Eu só tenho quatro E quatro não vai dar pra mexer com isso Não sei porque que eu tô com esse blindness o tempo todo galera O tempo todo, tá chato pra caramba Olha, eu tenho 5.953 de dinheiro Eu espero que isso aqui sirva pra que eu possa comprar alguma coisa interessante aqui Isso aqui vai até 5 horas? São quantas horas? As duas? Ok, ainda tá em tempo Bora conversar com essa mulherzinha aqui Olha que massa Ah, ela vende isso aqui, será? Hey! I'm the... Ah, ela é a dona de isso aqui do General Store, tá? Ela veio pra cá Ela vende todo tipo de mercadorias de sementes para chocolate Sério? Como assim? Se você precisar de alguma coisa, fale comigo Essa loja abre as weekdays Toda semana das nove às 17 horas Semana, né? Segunda à sexta Exceto na quarta e Sunday Não só na quarta Ótimo, pelo menos isso Ela abre somente 4 horas no Saturday E das 11 às 15 E agora? Eu quero saber se agora você tá aberta Tem uma recompensa pra mim? Sério? Ô, galera Eu ganhei cucumber Que são pepinos Nossa, o que eu quero com pepino? Será que isso aqui é bom? Welcome to... Vamos lá Eu quero comprar alguma coisa de você Turnips Semente turnips Agora sim eu vou poder comprar Não preciso ficar dando florzinha pra aquela outra menina É só a gente vender Que a gente consegue ganhar outros Eu posso pegar esses nabos Se ela é Larry Potato Ai, ai, ai Qual que eu quero? E eu posso comprar esse aqui Não, se a outra me dá Pra que eu quero comprar? E esse Hammer aqui? 1K Esse aqui será que ajuda a gente a tirar todas aquelas pedras? Flor Chocolate Vou comprar um chocolate, galera Comprei um chocolate Sugar Crop Nossa, ela vende tudo Quanto é coisa mesmo Até coisa pra gente mexer com iluminação aqui na cidade Legal Do Engineer Hammer Então é que com ela que eu posso comprar? Tem coisa cara Mas tem coisa muito barata aqui Dá pra gente comprar Eu não vou comprar esse aqui ainda Mas Que que é esse aqui? Normal Wic Eu vou comprar esse aqui que eu não sei Pra que que serve É uma ferramenta diferente Eu vou comprar um célebre Que é aipu Letuce Que é alface Batata E mais Esse aqui que vai ser muito bom Esse aqui que é o trigo Eu posso fazer Comprar muitos aqui Tem uma turnip diferente Vai, tem duas turnips diferentes Tem de 300 E essa aqui Eu vou comprar todos esses aqui, galera Pelo menos pra gente experimentar Eu quero ver o que que Zay vai nos dar E outra coisa, galera Nesses lugares Ela dá itens pra gente Sério A gente pode coletar alguns itens Que ficam nos baús Que eu não sabia que tinha Na outra casa também tem É, nessa outra casa também tem Seria legal se lá tivesse aqueles navos Mas não tem lá Vamos comer um pouquinho de chocolate? Ele sustenta... Ah não Eu não vou comer chocolate agora não Porque ele sustenta mais do que eu preciso Então deixa pra depois Tá chovendo absurdamente Aquele lugarzinho onde eu tava coletando a água Ainda não deu certo Pra terminar de coletar tudo Mulherzinha, dá licença Que eu vou pegar aqui no seu baú Aqui, galera Vamos pegar essas florzinhas aqui São sete E colet... Aí, dez Além disso Ela tem um pepino, né moço? Você quer fazer pepino? Tem um pepino aqui na sua casa Toma aqui, moço Ó, volta aqui Pra onde você tá indo? Você vai ir lá na outra loja Que acabou de ser inaugurada? É Eu acho que ela tá querendo ir pra lá Bom Eu coletei aqui, galera Mas eu... Ih, eu tô começando a noitecer Bom que pelo menos eu dormir O outro dia vai ter coisa boa Mas Eu preciso Melhorar aqui meu machadinho Que tá quebrado Machado não Uma inchada Mas pra isso eu preciso do quê? Ou comprar o My Keller Storm Ou ter as minhas... Meus nabos O Storm já era Já passou das oito horas Então já era Deveria ter comprado antes Pra poder ter mais coisa aqui Como eu não comprei Então vamos nos virar e fazer o que a gente tem Eu tô com bastante semente aqui de turnip Eu tenho muita coisa Então dá pra gente fazer adoidadamente Ampliar a nossa fazendinha Gente, eu acho que vou precisar de um local muito grande Pra gente mexer com isso aqui Eu acho que a gente tem que ir lá nas outras vilas Pra gente conhecer o pessoal Porque senão eu só vou ficar plantando aqui nesse lugar Uau! Ganhei pouquíssimo dinheiro Mas eu ganhei O bacana, galera, é de dormir Que parece que eu recupero algumas coisas Isso aí é muito bom Não para de chover, não Tá chovendo o tempo todo E aqui? Ah! Até que fim! Água potável Vamos pegar aqui? Water Oh! Galera Que legal E esse aqui? Vamos ver aqui Eu quero usar isso aqui Eu acho que ele me ajuda a pegar a plantação, tá? Já que eu tenho aquelas plantações de nabo Ok, galera A gente tem um pouquinho de nabo Bora plantar as outras coisas aqui Nossa, tem bastante nabo nesse lugar Vamos dar pra mulher Porque a gente precisa trabalhar aqui Precisamos demais E o bom de chuva, galera Que aqui sempre tá irrigada Não preciso usar aquele negócio pra irrigar Eu não preciso Isso é perfeito Eu amei Eu não vou plantar nabo aqui por enquanto Se eu conseguir pegar e comprar Ela me der uma ou outra desse Beleza Aí eu vou fazer outras coisas Vamos dar isso aqui pra ela É, nove desses aqui Eu vou recuperar a minha enxada Moça, moça É o seguinte Eu preciso disso Ó, agora você tem um fantástico trabalho crescendo O trabalho tá crescendo, na verdade Minhas lipas estão indo muito bem, moça Obrigada aí É, do pouquinho que cresce Ela tem tentado fazer isso sozinha Mas pelo que eu tô vendo Não deu muito certo Ah, então eu posso vender algumas coisas Que crescem lá por gold Sim, isso aí eu já sei, moça Então, galera Ela tá ensinando coisas que eu já sei Que eu já fiz Não brinca A mulher vai me dar uma foice Sendo que eu já peguei essa foice Eu comprei Eu posso vender Eu acho Não sei Eu preciso disso Agora ela solucionou a minha dúvida Eu preciso disso pra poder pegar algumas plantações É muito mais efetivo e não destrói Ah, que legal Beleza, moça Você me deu uma outra Sendo que eu já tenho Mas tudo bem Ai, ou Você me deu isso aqui E eu precisava de uma enxada Melhor, moça Pera aí Eu quero que você me ajude com isso aqui Ou, eu pensei que você ia me ajudar com isso aqui Bom, galera Então, pelo que eu tô vendo Eu não sei uma outra forma Se vocês souberem como faz pra melhorar isso aqui Me falem Porque eu tentei entregar as coisas pra mulher Não deu muito certo Então eu acho que eu vou ter que comprar O meu dinheiro Moça Poxa, fita Pior que ela não tá aqui nesse dia Ah, não Aqui ela abre mais tarde, eu acho Quer ver? Não, galera Esse aqui é o único dia que ela não abre Que sacanagem Eu preciso disso, moça Ai, por favor, me ajuda Essa mulher só quer gato, galera E o cara não gosta Então, tipo Você não vai poder ter gato Infelizmente Mas, galera Eu posso visitar a vizinhança Enquanto isso É claro Era isso que eu estava precisando Eu posso até deixar Enquanto isso O cara fazendo a outra parte Eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente, galera Vamos ver se dá pra gente comprar O outro Da fazendinha Olha, mini Parque Que da hora isso aqui Oh, gente Se a gente dá esse rancho de Eu não sei se eu tenho 96 Eu não tenho, galera Furou Eu não tenho, partidaga Galera Agora eu acho que vai Tem quase dois packs ali Vamos comprar o mais barato Porque eu não tenho 4k Poultry farm Isso daqui, galera Comprei Agora é só a gente deixar No local bonitinho Pra ser feito Poultry farm Tem que ser perto Daquele outro, hein Galera Eu limpei a área aqui E depois eu dou uma mexida Mas vamos ver se realmente Aqui ficou Não Não ficou tão legal Vamos procurar um outro lugar Ah, eu acho que só se eu chegar Um pouquinho mais pra cá E eu só preciso Sabe o que? Aqui Mexer com essa terra Colocar uma terra aqui Só isso O resto tá de boa Deixa eu ver como é que ficou Tampar esse buraco aqui Olha lá, galera Tá ruim não Eu quero colocar a vida Mais ou menos pra cá mesmo Tem uma aguinha aqui Bonitinha Depois eu coloco mais pra lá Não, vai ser aqui mesmo Cara Construa aí Agora eu vou fazer Uma visita Pros meus amigos Lá do outro lado Mas pra isso, galera Eu vou guardar Um monte de itens que eu tenho Porque senão Não vai dar certo Bom, eu esqueci, né? Vamos plantar aqui Esse célebre pra cá Vamos plantar esse pepino Aqui Não sei qual que é a melhor E essas batatas pra cá E mais, vamos lá Tornipe letuce Ok Olha as alfaces aqui Oxe Olha só, gente Que massa Bom, pelo menos Vai crescer isso aqui Não deu pra mim mexer Com o que eu tava precisando Mas Bora deitar Que o outro dia Eu vou tentar visitar Alguns lugares E também Vender coisas Lá pra aquela outra mulher Que eu tava querendo fazer Que não deu certo Aqui Olha Que legal esses ninhos Eu nunca ganhei uma coisa tão boa Ah, uma pepita de ouro, né? Galera, não para de chover não E olha só o que que nasceu aqui E se a gente pegar Esse aqui não tem problema, galera A gente não precisa pegar com isso aqui Os navos são bons Que a gente não precisa dessa ferramenta Mas os outros precisam Esse lugar aqui Ixi, eu guardei lá pra lá Eu quero aproveitar e já plantar Eu vou plantar desse aqui Cumber Esse pra cá Vamos tirar esse aqui também Mais um cumber aqui E o restante também vou colocar os outros Tem esse aqui tulipa diferente Turnip, se falar a verdade Vou colocar praticamente todas ali Eita Aqui já deu problema, ó Deu problema Eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui Turnips aqui também Essa outra tulipa pra cá Porque ela é fácil de pegar com a mulherzinha E esse outro aqui Que é o trigo Gente do céu Eu tenho que tomar cuidado Eu não posso passar ali na plantação Por isso que eu tenho que ter isso aqui Se eu cair aqui vai ser problema Poxa, Nanda Sacanagem, hein? Eu falando pra mim mesmo, né? Poxa, Nanda Bom, agora é só a gente vender aqui Tudo que a gente coletou Vamos vender tudo Que eu tô necessitadíssima de grana E agora que já tá no outro dia Eu posso ir lá na mulherzinha, galera Vamos aproveitar esse momento Enquanto eu posso Pra gente poder pegar E ampliar mais a nossa plantação E também eu quero dar umas visitadas Nos locais ali Pra gente pegar algumas coisas Que a gente não pegou Nos baús da vila E também conhecer pessoas novas diferentes Yes, a mulherzinha abriu Vamos conversar aqui, moça Eu quero comprar É, eu quero comprar esse aqui Beleza, comprei Esse hammer aqui Não dá pra me comprar Deixa quieto Porque eu não tenho grana, galera Deixa quieto, moça Ah, será que dá pra você comprar Isso aqui que não me interessa? Ó, isso aqui Isso aqui quebrou Se você souber ajeitar Seria interessante É, galera Eu não sei como é que eu mexo daqui Por favor, se vocês souberem Me fale Porque eu não sei Como é que eu vou Mexer com esse daqui Pra melhorar Galera, toda uma lentidão Tão mórbida Que tá me dando agonia, gente Agonia eterna Vou tirar isso daqui Colocar mais pra cá Porque tava tendo um monte de Lobisome Não, é Vampiro andando por aí Aí eu coloquei essas toches Pra justamente eles Vazarem daqui Sumirem da minha vista Pra aqui Vou colocar mais Essas turnips Seria legal se eu fizesse Plantações bem bonitas Organizadinhas Se eu conseguir fazer Realmente eu faço Mais turnips Mais turnips Agora eu quero Ah, já acabaram as outras Beleza É só colocar essa daqui Mais duas plantações Vou colocar aqui Uma Eu dei um espacinho aqui Pra ficar um pouquinho mais bonito, galera Bora fechar aqui Beleza, gente Prontinho Próxima vez Que eu pegar esse cultivo Que vai ser massa E galera Não para de chover Ah, vamos testar aqui o chocolate Galera, o chocolate dá muito Dá muito Uau Vamos pegar isso aqui E eu acho que por estar chovendo Eu tô mó lentona É ruim Olha só o tanto que eu tô lenta Vagarosa Eu vou chegar lá naquela vila Uma eternidade Precisava de um automóvel aqui E dá pra fazer Só que eu preciso de recursos Pra fazer Olha essa ravina Tem minério aqui, hein Depois eu dou uma explorada Nesse lugar Galera, já quero aproveitar E falar Se você não deixou aquele likezão Deixa aquele like pra apoiar Porque se você não deixar o like Vocês não vão receber os vídeos direito O YouTube Ele vê como se Você não quisesse mais saber Do conteúdo dessa pessoa Então deixa aquele like Uai, mulher entrou ali dentro Que que é isso? Mulher se escondeu de mim, galera Vocês falaram pra colocar em português Será que se eu colocar em português Vai ter alguma diferença? Esse cara parece um zumbi Ele é muito estranho Quem será que a gente pode conversar mais? Vamos interagir um pouco com ele Vou fazer uma brincadeira com ele Ah, a ovelha perdeu a lã Infelizmente É uma brincadeira Olha só Quem é? É uma criança que tem barba Gente, é uma criança Que tem cara de véi E essa mulher aqui Tudo bem, moça? Deixa eu conversar aqui com você Uma maçã Um dia Mantenha os zumbis Fora Maçã? Como assim? A maçã faz com os zumbis? Essa é nova pra mim Se isso existir mesmo Eu quero descobrir Opa Tem coisa boa pra cá, galera Tem coisa boa Vamos pegar aqui O que tem por aqui Melancia Eu quero isso aqui Se der Pior que não dá pra plantar Ai, galera Que legal Eu tava precisando disso aqui Comida, gente Vamos pegar o máximo possível de melancia Lembrando que tudo que a gente vai fazer É vendendo coisas, né? Aqui também Sela pra cavalo Tá precisando Muita seple Se bem que eu tenho bastante lá Não vou precisar Deixa o obsidian ali Gente, sela pra cavalo Uuuuh Isso aqui também é bom Nossa, pior que eu Eu precisava, galera De mochila Um cantil também Eu tô tão lotada Que não vai dar pra me pegar tudo isso aqui Vou pegar o máximo que eu puder Qualquer coisa, galera Eu volto pra cá Não tem problema nenhum Eu volto É bem perto Vamos conhecer aqui um pouquinho mais os moradores A gente tá precisando conversar com o povo aqui Pra gente fazer amizade Oi, é... Qual que é o nome dele? Francisco Ele é banqueiro Francisco Não me segue não, por favor Oi, eu posso fazer com que eles Façam coisas pra mim também Ride Wars Ah, tem um cavalo aqui, ó Dá pra você subir em cima do cavalo Pra verdade, precisa de sela Não Esse cara eu lembro dele Esse cara é o que eu casei nas camaradas Não Você não quer saber de você, não Eu não quero saber de você Você foi mal Você morreu Não quero saber Tem uma mulher aqui das missões também, galera O que a gente pode fazer pra ganhar alguma coisa Cube Crush Sea Light Dar 5 esmeraldas pra ela Matar 8 Esqueletos Eu não matei nenhum ainda Não vi nenhum Dar pra ela Pumpkin Pies 8 Sea Lanternes E matar 12 Magma Cubes É, garota Acho que essas suas missões são difíceis Se eu ganhar muita coisa boa Às vezes até vale a pena Não sei E aqui? Não tem nada É aqui em cima, galera Boa Tem bastante trigo Isso aqui vai ajudar pra gente vender Olha só o que eu encontrei aqui Será que dá pra gente utilizar? Se der pra gente utilizar Vai ser bacana Se não me engano Pode ser que não Ah, dá, dá Ah, que bom, galera A gente tem aqui Um que a gente encontrou Então vamos fazer as plantações Eu não sei se dá algum problema De mexer com isso Mas eu acho que tá na hora Da gente voltar pra casa Porque já tá de noitão, galera Já deu o nosso horário Senão a nossa carruagem Vai virar abóbora Bora voltar pra casa Galera Lar, doce lar Só que eu quero vender algumas coisas aqui Mata Nossa Dois 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 não Dois não Não, não Ai, não Ai, matei um Gente, eu tô muito matadora de zumbi Ou vampiro Por que eu tô com um zumbi na cabeça? Aqui Vou colocar isso aqui Peraí Meu Deus Tem um cara ali Tem um cara vindo Tem um cara vindo Morre, tem um cara pra cá Não A gente tem que iluminar esse lugar aqui O mais rápido possível, gente Uau Ele me deu isso aqui Agora a gente pega Esse tronco Que eu sem querer deixei Aqui em cima Vamos vender tudo Que eu vou ganhar uma grana preta Igual eu ganhei da outra vez Muita grana Oxi Eu Eu injetei negócio do vampiro aqui em mim Será que Eu espero que eu não vire vampiro aqui, né Se eu virar vampiro vai ser Sanguinário e vampiros E agora? Será que eu tenho que matar? Eu não quero virar vampiro, galera Eu sem querer injetei esse negócio de vampiro em mim Socorro Não tá na hora de virar vampiro ainda Galera, eu vendi praticamente quase tudo Dos trigos eu vendi tudo Porque eu não preciso E eu preciso saber O que eu tenho que fazer Porque eu sou sanguinário e vampiro Ah não Se eu virar vampiro eu tô frita Eu quero pelo menos me matar Eu sei que se eu me matar Já sei Eu vou deixar o vampiro me matar Eu vou nascer lá em cima Vampiro, me mate Vai, me mata Vamos Me mata que eu não quero virar vampiro agora Não tá na hora de virar vampiro não, galera Uou Musiquinha da hora Eu morri Ai, agora é só voltar pra lá Pronto, galera Agora sim Não tem que negócio de vampiro ainda Calma lá, tá, galera Logo, logo em breve Eu vou mexer com isso Deixa eu só quebrar essa cama aqui Eu não quero que tenha esse negócio em volta Minha cama, não Isso aqui só atrapalha no spawn Aí, pronto Uou Que isso? 11 mil? Gente, assim eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso Eu quero ver essas plantações aqui Vamos ver Vamos ver essas plantações, gente Cadê? Ah não, parou de chover Não acredito Eu vou ter que regar isso aqui tudo Oh, vida Isso aqui Isso aqui não tá pronto Acho que nada tá pronto ainda Precisa de mais dia, galera Vamos lá Vou colocar isso aqui Ai, eu preciso comprar um outro Desse aqui urgentemente Chega de regar isso aqui Vamos crescer essa vila aqui, galera Olha as alfaces Será que dá pra gente já colher? Ainda não tá pronto, Nando Não tá pronto Ofa Trabalhei muito hoje Hoje o dia foi difícil Olha o tanto de coisa que eu fiz Trabalhei hardmente hard Galera Vamos dar uma conferida Pra ver como é que tá Aquele lugar do rancho Eita, gente Vai demorar um pouquinho Eu tenho que ficar pra cá Se eu for pro outro lado Ele não termina de construir isso aqui nunca Moço tá muito enrolado Demora pra caramba Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Muito obrigado pelo apoio de vocês Deixa aquele likezão Nandaste Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Se vocês ainda não foram inscritos no canal Se inscreva Clicando no avatar à esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui! E aí